Você já pensou em dar uma repaginada na sua casa, mas desistiu só de pensar na sujeira e no trabalho que uma pintura pode causar? Bem, isso está prestes a mudar. A pistola elétrica de pintura é o segredo para transformar qualquer espaço de maneira rápida, fácil e com um acabamento profissional. Vamos falar sobre essa maravilha e por que ela é a escolha ideal para qualquer pessoa que deseja renovar sua casa sem complicações. Facilidade de uso e agilidade A primeira coisa que chama a atenção na pistola elétrica de pintura é a sua facilidade de uso. Você não precisa ser um profissional para manuseá-la. O design ergonômico e leve, pesando aproximadamente 1,9 kg, garante que você possa trabalhar por longos períodos sem sentir cansaço. Além disso, o aparelho é muito simples de montar e desmontar, o que facilita a troca de tinta e a limpeza após o uso. Outro ponto positivo é a sua agilidade. Com uma potência nominal absorvida de 650 watts e uma energia de pulverização de 105 watts, a pistola consegue cobrir grandes áreas em pouco tempo. Isso significa que você pode pintar uma parede inteira, móveis ou até mesmo cercas e treliças de forma rápida e eficiente. E o melhor de tudo, sem a bagunça tradicional de pincéis e rolos. Acabamento profissional Se você está preocupado com o acabamento, pode ficar tranquilo. A pistola elétrica de pintura possui um inovador sistema de pulverização que garante uma aplicação uniforme da tinta, vernizes ou lacas. Isso se traduz em um resultado final sem manchas ou bolhas, algo que muitas vezes é difícil de conseguir com métodos tradicionais. A regulagem exata da quantidade de tinta e do jato de pulverização permite que você tenha controle total sobre a aplicação, garantindo um acabamento impecável em qualquer tipo de superfície. Versatilidade de uso Uma das maiores vantagens dessa pistola de pintura é a sua versatilidade. Não importa se você precisa pintar paredes lisas, texturizadas, móveis de vime, esculturas ou qualquer outra superfície, a pistola elétrica de pintura dá conta do recado. Ela trabalha bem em qualquer ângulo, permitindo que você alcance até os cantos mais difíceis e locais altos sem esforço. Outro ponto importante é a economia de tinta. A pistola foi projetada para utilizar a quantidade exata de tinta necessária para cada aplicação, evitando desperdícios. Isso não só poupa seu dinheiro como também é uma opção mais sustentável. Tecnologia e inovação A tecnologia por trás da pistola elétrica de pintura é um show à parte. O aparelho possui um motor potente que atinge até 32 mil rotações por minuto, garantindo uma pulverização eficiente. A capacidade do reservatório de 800 mililitros é suficiente para a maioria dos trabalhos domésticos, e o tubo flexível de 1,5 metros proporciona liberdade de movimento durante a aplicação. Outra característica interessante é a viscosidade máxima de 130DIN6, que permite a pulverização de materiais com diferentes consistências. Isso significa que você pode usar a pistola não apenas para tintas, mas também para vernizes e lacas, ampliando ainda mais suas possibilidades de uso. Limpeza e manutenção Um dos grandes desafios de qualquer projeto de pintura é a limpeza após o uso. Com a pistola elétrica de pintura, isso não é problema. Ela é rápida e simples de limpar, evitando que você perca tempo e energia nesse processo. O design montável facilita a desmontagem e a limpeza das peças, garantindo que a pistola esteja sempre pronta para o próximo uso. Considerações finais Se você está em busca de uma solução prática, eficiente e de alta qualidade para renovar sua casa, a pistola elétrica de pintura é a escolha certa. Ela combina potência, versatilidade e um acabamento profissional em um único aparelho, tornando qualquer projeto de pintura uma tarefa simples e agradável. Além disso, a economia de tinta e a facilidade de uso fazem dela uma opção acessível para qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência em pintura. E não podemos esquecer da atenção ao escolher a voltagem correta antes de finalizar a compra, garantindo que você terá o melhor desempenho possível do aparelho. Para adquirir a sua pistola elétrica de pintura e transformar sua casa de maneira prática e profissional, visite o site que está na descrição. Não perca a oportunidade de dar uma nova cara aos seus ambientes com essa ferramenta incrível. Renove, transforme e dê um toque profissional aos seus espaços com a pistola elétrica de pintura. Você vai se surpreender com os resultados e se perguntar como conseguiu viver sem ela até agora. A hora de transformar sua casa é agora! A hora de transformar sua casa é agora! A hora de transformar sua casa é agora! A hora de transformar sua casa é agora!